A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O tempo que eu amo, eu não sou um grande jovem, já é a terrível, mas não me nascer. Já tem esses milhares, já tem seis a três paventos, mas tem vida a minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?